Olá galera do canal, estou aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um desafio de estourar um ovo de codorna na minha mão Então vamos lá, pega aqui Minha mão já que ficou É galera, foi esse aí o desafio E quando bater recorde de like ali, eu vou trazer um outro estourando dois ovos na minha mão E foi esse o vídeo e os outros vai ser mais foda ainda